Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de abril, o assunto destaque entre os vereadores foi a aprovação em primeira votação do projeto da vereadora Cleide Hilário do Republicanos, que torna as atividades religiosas como serviço essencial em Anápolis. Quero aqui agradecer a todos os colegas pelo apoio mediante ao nosso projeto que hoje está em votação, em primeira votação nessa Casa de Leis. O projeto que se torna todas as instituições religiosas como essencial. Nós sabemos que estamos vivendo um período de pandemia, um período que temos que ter responsabilidade, cuidar de nós e também cuidar do próximo, mas também acreditamos que fé unido à ciência pode sim dar certo. Nós vimos pesquisas onde apresentam que as pessoas que têm um segmento religioso, que ela tem a sua fé, que exerce a sua fé, ela consegue se livrar da doença com mais facilidade. A sua imunidade aumenta, inclusive. Vimos também entrevistas de psicólogos que falam que cada pessoa tem uma maneira de se livrar da depressão. A depressão, ela mata, ela leva a pessoa ao suicídio, porque é uma doença que, ela infelizmente, constantemente, ela atormenta a pessoa que está ali naquele momento de depressão. Infelizmente, um estudo da EMS mostrou que, de 2020 para 2021, o índice de depressão aumentou consideravelmente. Nós vimos aí pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam o seu sustento, o seu comércio e que, com isso, passou a ter a depressão. É muito triste ver um pai de família chegar na sua casa e não ter o alimento para dar para o seu filho. Então, por isso, eu quero agradecer aqui o apoio de todos os colegas que têm nos apoiado nesse projeto. Muito obrigada. E o vereador Rea Milton Espíndola, também do Republicanos, deixou um convite para a população assistir a uma live que será realizada também nesta terça-feira, tratando sobre o tema autismo. Hoje à noite, faço um convite para vocês. Nós teremos uma live no Instagram, vereador Rea Milton Espíndola, onde vamos abordar o tema comprometimento familiar com o autista, direitos do autista, direitos previdenciários, direitos à compra de VI com exceção nos impostos IOF, IPMF, IPI, IPVA e outros. E também teremos um bate-papo com o vereador Leandro Ribeiro sobre os projetos do vereador Rea Milton Espíndola, que está tramitando na casa. São três projetos de leis voltados especificamente para o autista. Então, é importante a sua participação. Participe conosco, envie lá as suas perguntas, que com certeza serão respondidas. Hoje, a partir das 20 horas, no Instagram, vereador Rea Milton Espíndola, participação, doutor advogado Iago Silva, psicóloga Natasha e o vereador Leandro Ribeiro. O vereador Ederson Lopes também apresentou um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, que torna as atividades escolares como serviço essencial no município. Já a vereadora Trícia Barreto falou sobre o problema que as crianças e adolescentes em tratamento de câncer aqui em Anápolis estão enfrentando para serem atendidos no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Por fim, o vereador Lisier José Borges falou sobre a importância da inclusão dos profissionais da limpeza urbana e outros trabalhadores na prioridade da vacina contra a Covid-19 em Anápolis. E esta foi mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Você pode acompanhar as atividades do Legislativo Anapolino pelo canal do YouTube, da TV Câmara e também pelas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto